Isso tudo é base de mesa, que a Atlântica tenha pronta entrega pra você. Mas olha a variedade, gente, é impossível você não encontrar aqui a base de mesa que você tá querendo, ou então a sala de jantar completa, o jogo de sofá também, cadeira. O que eles têm aqui de cadeira? Você conhece a Atlântica Móveis? Você tá aqui na rua Teodoro Sampaio? Uma loja imensa, com muito móvel, pronta entrega. Ou seja, se você quer comprar pra deixar a casa bonita ainda pro Natal, pode correr pra cá. Eles têm um buffet aqui, olha só, isso aqui é cesta, tá? Na frente. Ele tá com esse detalhe em cesta. Dentro tem vidro mesmo, olha, na porta. Super bem dividido. Esse buffet tá saindo a R$680, tá vendendo de montão. Eles têm a pronta entrega pra agora, pra já. Comprou, levou pra casa, tá? Eu quero te mostrar uma base também de mesa. Essa aqui, olha, é pesadona, tubo em alumínio aqui. Essa base vai sair por R$580. Só pra você ter uma ideia, esse aqui ele comprou em grande quantidade, porque ele tava vendendo há um tempo atrás a R$700, e agora baixou pra R$580. Tem muitas outras bases aqui pra você escolher. E olha essa poltrona, ó. Ela tem três níveis, inclusive. Essa aqui é a poltrona do papai, e é um presentaço. Agora, no final do ano, tem outras cores também, pra combinar com a decoração da sua casa. Vou te dar o preço dela. R$320. Gente, isso é preço de cadeira, tá? Você vai levar uma poltrona aqui na Atlântica Móveis, na Rota Adora Sampaio, R$1.860. Tudo à pronta entrega pra você. Concessionamento na Fradique Coutinho. Estaciona confortavelmente no número 324 da Fradique Coutinho. E o telefone pra dúvidas abre aos domingos também, tá? Sempre aberta. 3813-5000-Atlântica. Voa pra cá!